Olá, sojam bem-vindos mais uma vez, estamos diretamente daqui do estúdio da LBG Produções propriamente, diretamente da República de Angola, capital Luanda é para mais uma edição do Solo Podcast então pessoal, hoje eu vou dizer aqui o que a mulher tem que dar ao homem para que não seja traída fica até o final do vídeo porque eu vou revelar a dica dentro desse instante esse vídeo não vai demorar, vai ser um vídeo bastante, mas muito prático e rápido então pessoal, é o seguinte, é sabido que o homem é alguém é um ser que realmente gosta de viver em locais ou gosta de se socializar em locais onde há paz, onde há harmonia então, dentro disso, uma das receitas para você manter um homem sem problemas, tipo de discussão e sem problemas de sexo se podemos assim citar aqui, não sei se o YouTube vai desmonetizar este vídeo mas, então, uma transa boa uma transa boa nesse caso, um bom sexo um dos primeiros elementos que a mulher tem que dar ao homem uma boa alimentação segundo, paz nesse caso, não chateia o homem não discuta não seja uma mulher rebelde não seja uma mulher rebelde porque, todavia, quando você, como mulher, torna-se rebelde o homem nota que não há paz nesse relacionamento é dos pontos que deixa cair o homem porque o homem em certas situações quando nós saímos de casa vamos ver as nossas namoradas vamos ver as nossas mulheres é para encontrar paz por isso é que muitas mulheres reclamam dizem que, não, fulano arranjou a cicrana fulano arranjou mais uma mulher e lá está a passar mais tempo do que aqui onde está com os filhos onde tem os filhos por que que isso acontece? isso acontece porque lá há paz porque nessa outra mulher ou nessa outra namorada há compreensão e, além de tudo acima de tudo, nesse caso a outra mulher dá o cu quando a mulher dá o cu ao homem ela evita a traição por que que a mulher, quando dá o cu ao homem ela evita que seja traída? porque o cu é a sobremesa da vagina então, fiquem a saber que esta foi a dica que eu tinha que deixar para vocês mas para as mulheres, nesse caso deem o cu aos homens para que embora quem dá o cu é gay os gays não são gays mas não podemos falar que quem dá o cu são os gays o que podemos dizer aqui é que quem dá o cu são os homens do arco-íris são aquele pessoal aquela turma do arco-íris estamos juntos deixa aquele like deixa aqui nos comentários se é mesmo isso, se é verdade se é verdade, se não é